Música Rafael Gustavo Menegal Gaba, nasce em Americana, São Paulo. O hobby é jogos eletrônicos. No futebol, Ronaldo Fenômeno e fora do futebol, Jesus Cristo. Bife é cebolada. Lacado de papel. Sertanejo. As expectativas são as maiores possíveis. No ano centenário do clube, a gente buscar esse tão sonhado acesso aí. Quem sabe um título brasileiro aí, para que a gente possa coroar a temporada com perfeição. Recado para o torcedor havaiano, é que da minha parte nunca vai faltar muita raça, muita entrega, muita luta. Se doar ao máximo aí junto com os meus companheiros, para que a gente possa sempre estar buscando os caminhos da vitória aí. Consequentemente, alcançamos os nossos objetivos. E aí 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 E aí